Norte É um tesouro que eu conheci Agora tudo são sonhos Já não posso viver sem ti Agora tudo são sonhos Já não posso viver sem ti Eu vou voltar à terra transmontana Vou recordar a teus povos risonhos E numa grande terra transmontana Vou-te abraçar à terra dos meus sonhos Quem um dia te deixou se ausentou Lá longe chora Chora por ter ansiedade Chora de saudade por ti terra agora E ao lembrar da velha aldeia Que não sai da ideia terra de paixão Há festas todos os dias Para o Marias quando chega o verão Há festas todos os dias Para o Marias quando chega o verão Eu vou voltar à terra transmontana Vou recordar a teus povos risonhos E numa grande terra transmontana Vou-te abraçar à terra dos meus sonhos Quem um dia te deixou se ausentou Lá longe chora Chora por ter ansiedade Chora de saudade por ti terra agora E ao lembrar da velha aldeia Que não sai da ideia terra de paixão Há festas todos os dias Para o Marias quando chega o verão Há festas todos os dias Para o Marias quando chega o verão Eu vou voltar à terra transmontana Vou recordar a teus povos risonhos E numa grande terra transmontana Vou-te abraçar à terra dos meus sonhos Eu vou voltar a meia Seus morоны Então eu me segue o dia Es unaズhighão Su которые eu falava Delui A три Pecado Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 E na hora da partida choram tua despedida Porque não posso ficar Mais um ano de saudade mas sem perder a vontade Mais tarde lá voltares Com carinho e relação, relaxa o coração O amor que não esqueces Nos dias que vão passando E a ideia de voltar ao lugar onde nasceste O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e ameaçado Sorri contente que o amor há sua gente Sente-lhe felicidade Ter amor, carinho e paz O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e ameaçado Sorri contente que o amor há sua gente Sente-lhe felicidade Ter amor, carinho e paz E na hora da partida choram tua despedida Porque não posso ficar Mais um ano de saudade mas sem perder a vontade Mais tarde lá voltares Com carinho e relação Com carinho e ameaçado O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e ameaçado Sorri contente que o amor há sua gente Sente-lhe felicidade Ter amor, carinho e paz O imigrante quando volta traz amor Traz carinho e ameaçado Sorri contente que o amor há sua gente Sente-lhe felicidade Ter amor, carinho e paz Ter amor, carinho e paz E eu vi-te dançar como uma deusa Teus olhos se te lantas ao ar Sem te conhecer eu quis logo saber Qual o nome de tão lindo olhar Ao ver o teu corpo de sereia Nessa noite calma e tão aneda Acabei por me vender Quando fiquei a saber Que o teu nome era Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim Do teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Nunca conheci ninguém assim Tudo, tudo em ti Tudo, tudo em ti tem magia E eu nunca escrevi Só de pensar em ti Sou capaz de escrever poesia Consigo ser poeta e ser amante Contigo eu conseguirei ser tudo Ficarei a teu lado Ficarei a teu lado Para sempre apaixonado Pela mulher mais bonita do mundo Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim No teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim No teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim No teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena Madalena, estou louco por ti Madalena, és tudo para mim No teu nome eu fiz um poema A pensar em ti Em ti, Madalena